A Flávia me disse que tinha se metido nessa enrascada por causa do irmãozinho. Parece que ele devia dinheiro pro homem que a Flávia matou. Do jeito que ela contou, eu fiquei pensando que esse irmãozinho da Flávia devia ser um bandidinho de marca maior. E ela uma cega que não enxergava um palmo na frente do nariz. E tem alguém nessa cidade que se enquadra muito bem nesse perfil. O Bruno. Exatamente. O Bruno pode ser o irmão bandido da Flávia. Tudo indica que sim. A essa altura do campeonato, a Flávia já deve ter descoberto que o irmãozinho dela não é flor que se cheire. E proibiu a Erika de namorar com ele.